. Virgens do Bairro Novo desfilam hoje, em Olinda. Hoje não faltarão palhaças, diabinhas e perucas coloridas em Olinda. As Virgens do Bairro Novo, um dos blocos mais bem-humorados do carnaval da cidade, desfila pela 65 graus V. Foliões de todas as idades tradicionalmente vestidos de mulher se concentram no Hotel 5 Sóis, na beira-mar, a partir das 8 horas, onde serão abastecidos por um café da manhã reforçado para aguentar o desfile. Às 9 horas, haverá o arrastão com orquestra de frevo até a Praça 12 de Março, onde acontecerá o julgamento das fantasias até às 12 horas. São sete categorias, Grupo, Luxo, Originalidade, Destaque, Mais Malamanhada, Mais Tímida e Mais Sapeca. Pela primeira vez, todos os vencedores da disputa receberão prêmio em dinheiro, R$ 400,00, O segundo lugar ganha só troféu. O desfile é custeado por meio de patrocínios da iniciativa privada. Ao meio-dia, o julgamento é encerrado, são apurados os votos e divulgado o resultado. Em seguida, sai o cortejo, que segue pela Avenida Getúlio Vargas até a altura da Caixa Econômica, um percurso de 1,5 quilômetros. A organização do evento estima a participação de 200 mil pessoas. 250 foliões estão inscritos. A folia ficará por conta de uma orquestra com 60 músicos e 10 trios elétricos, com destaque para o Asas da América e Som da Terra. Espera uma grande festa de aniversário de 65 anos, muita irreverência e um ótimo público. Temos 10 trios no evento, sempre com artistas locais. A expectativa é de muita folia e animação. Vamos brincar na paz, ressaltou o presidente do bloco, Roberto Feitosa. A ansiedade é grande por parte daqueles que fazem a festa acontecer. O funcionário público aposentado Antônio Correia, 61, completa, hoje, 41 anos de desfile nas Virgens. Não quis dizer de jeito nenhum qual fantasia vai usar neste domingo. É segredo guardado as sete chaves, brincou. Mas Antônio adiantou que a roupa está relacionada aos valores do passado e custou 5 reais, 5 mil. O dinheiro foi necessário para investir nos tecidos, pedrarias, maquiagens, bordados, pagar as costureiras e fazer o acabamento. A necessidade de tanto mimo ele resumiu em três palavras, amor pelo bloco. Antônio contou que a primeira vez que saiu nas Virgens foi motivada por um desafio. Uma pessoa disse que eu não teria coragem. Eu mostrei que tinha e ganhei logo um troféu. Aí, me empolguei e brinco até hoje. Arroba Segurança O desfile das Virgens do Bairro Novo vai contar com 500 policiais militares, além de 400 seguranças particulares contratados pela organização da festa. O apoio também inclui 10 ambulâncias oferecidas pelo bloco. Arroba Horários Café da Manhã no Hotel 5 Sóis, na beira-mar de Olinda 9 a H, Arrastão até a Praça 12 de Março para julgamento das Fantasias 12 a H, Resultado do julgamento O início do desfile pela Avenida Getúlio Vargas Arroba Categorias e Prêmios Categoria Grupo 1º Lugar, Troféu e Prêmio de 400 reais, 00 Segundo Lugar, Troféu Terceiro Lugar, Troféu, Categoria Luxo 1º Lugar, Troféu e Prêmio de 400 reais, 00 Segundo Lugar, Troféu, Categoria Originalidade 1º Lugar, Troféu e Prêmio de 400 reais, 00 Segundo Lugar, Troféu, Categoria Destaque 1º Lugar, Troféu e Prêmio de 400 reais, 00 Segundo Lugar, Troféu, Categoria Mais Malamanhada 1º Lugar, Troféu e Prêmio de 400 reais, 00 Segundo Lugar, Troféu, Categoria Mais Tímida 1º Lugar, Troféu e Prêmio de 400 reais, 00 Segundo Lugar, Troféu, Categoria mais sapeca 1º lugar, troféu e prêmio de R$ 400,00 2º lugar, troféu.